Aô, pressão! Tem alguém que te adora, enquanto eu busquei lá fora, o que eu já tinha em casa E de tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo Eu insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos E de tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo Eu insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver Eu assinei, fiz aí na bola, porque ela me deu um fora, tô perdido sem você E de tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo Eu insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos E de tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo Eu insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos E de tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo Eu insisti, ela atendeu, sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos E de toda saudade dela chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Eu insisti, ela atendeu, sorrindo, me respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Simbora moçada de forró Ela queima o arroz Quebra fogo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa endemia Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela está naquele dia É isso que eu falo pros outros Mas cê sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer no olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de eu te perder, amor É pavor, é pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de eu te perder, amor É pavor É minha, cuida o medo Pronto e acabou Ela queima o arroz Quebra fogo na pia Tropeça no sofá Machuca o dedinho E a culpa endemia Ela ronca demais Mancha as minhas camisas Dá até medo de olhar Quando ela está Naquele dia É isso que eu falo pros outros Mas cê sabe que o esquema é outro Só faço isso pra malandro não querer crescer o olho Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de eu te perder, amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é medo de eu te perder, amor É pavor É minha, cuida o medo Pronto e acabou Oh, pressão E é Jãozinho Mário e São Teclado pra vocês E é show Simbó Se eu te ralar no meu capuco Você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Você vai se arrepiar Embora se acabar E fogo não nego Também não arrego Vambora, 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 vambora Vambora se despegar Vambora, 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 vambora Vambora se entrosar Vambora, 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 vambora Se acabar, né, né Só no rala e enrola Só no rei, rei Vou deixar minha marca Quero ver comigo assim, ó O couro vai comer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Você vai se arrepiar Embora se acabar E fogo não nego E fogo não nego Também não arrego Olha, vambora, 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 vambora Vambora, vambora Vambora sem transar Vambora, 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 vambora Vambora se entregar Vambora, 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 vambora Se acabar, né, né Só no rala e enrola Só no rei, rei Vou deixar minha marca No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Louca, picha nega Diga o que sente Essa noite vai Ficar em nossa mente Se bora comigo Se eu fico ralado No meu garfobo Você vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Você vai se arrepiar Bora a sua cama E o fogo não nego, também não arrego Olha, vambora, 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 vambora Bora sem cruzar Vambora, 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 vambora Bora se pegar Vambora, 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 vambora Se acaba de ter Só do rala e rola Só do rei rei Vamos comigo assim E quando chegou no forró A mulher ela fica doida Doida pra dançar Bebe e enche o copo Até derrama E quando vai ficando tarde A mulher ela toda some Some pra beijar E nessa brincadeira você topa ou não tava Também quero entrar É nesse bala que eu vou É nesse bala que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse bala que eu vou É nesse bala que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse bala que eu vou É nesse bala que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse bala que eu vou É nesse bala que eu vou Beber com meus amigos Chama essa gatinha pra roda no salão Dançando agarradinho, revolando de mão não Chamegando o ouvido e não tem jeito não E ainda nesse bala você vê no minha mão Chama essa gatinha pra roda no salão Dançando agarradinho, revolando de mão não Chamego no ouvido e não tem jeito não Entra nesse balanço, você vê o que é bom Aô, por véssia, que a Josimar de São Declado E quando eu chego no foco, a mulherada fica doida Doida pra dançar E bebe, enche o copo, até derrama E quando vai ficando tarde, a mulherada toda some Some pra beijar, nessa brincadeira você topa ou não topa Eu também quero entrar É nesse maluco que eu vou, é nesse maluco que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse maluco que eu vou, é nesse maluco que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse maluco que eu vou, é nesse maluco que eu vou Beber com meus amigos e dançar com meu amor É nesse maluco que eu vou, é nesse maluco que eu vou Beber com meus amigos E chama essa gatinha pra rodar no salão, dançando agarradinho, rebolando de motão Chamega no ouvido e não tem jeito não, entra nesse bala que você vê o que é bom Chama essa gatinha pra rodar no salão, dançando agarradinho, rebolando de motão Chamega no ouvido e não tem jeito não, entra nesse bala que você vê o que é bom Aô, moça! Quem sabe dança, quem não sabe, se balança! Sim, bora assim, ó! Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa E por a briga, eu chego lá pertinho dela Chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar E é sempre assim, ó! Quero ver! Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E bora! E esse é o Borrojoso e mais seus teclados pra vocês Quero ver! Ela não larga eu, eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa E por amiga, chego lá pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem me abraçar E é sempre assim Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Simbora Música E essa é pra você dançar e se apaixonar E a Josimar e seu declarou Vamos embora comigo assim Tô ligando amor Pra dizer que estou E agora vem me ver Estou pensando em você E eu te amo demais E agora vem me ver Estou pensando em você Perto daqui, bem perto da minha mulher Perto daqui, bem perto do amor Perto daqui, bem perto do amor Predileto sempre correndo assim com você Com grande prazer Oh meu amor, que vivo, vivo eu sou, muito mais feliz Tô ligando, amor, pra dizer que estou, triste demais Solidão me pegou, e agora vem me ver, estou pensando em você E eu te amo demais, estou louco pra te ver Perto daqui, bem perto do amor, frente e levo, sempre correndo assim com você Com grande prazer Oh meu amor, que vivo, vivo eu sou, muito mais feliz E agora vem me ver, estou pensando em você E eu te amo demais, estou louco pra te ver Perto daqui, bem perto do amor, frente e levo, sempre correndo assim com você Com grande prazer Oh meu amor, que vivo, vivo eu sou, muito mais feliz Oh meu amor, que vivo, vivo eu sou, muito mais feliz Quero seu amor agora, não a saudade depois Seu carinho pela vida fora, antes que o fim Quero sua companhia, caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe, é uma estação Quero flores sem vida Seu sorriso a iluminar As lágrimas de Deus prendida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Molhida No jardim do amor Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Molhida No jardim do amor E tu me sonhar Se PARA COM dorme G esfuerzo Quero sua companhia Caminha na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero ter isso em vida Seu sorriso a iluminar As lives de Deus perdida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Molhida no jardim do amor Aô moçada! Viva o amor de sucesso! Ontem ela me ligou E chorou de solução Implorando o meu perdão Me pedindo pra voltar Diz que anda tão carente Pergulhar em solidão Só agora percebeu Que o seu grande amor Sou eu Ainda sou o dono do seu coração Eu me lembro daquele dia Que você saiu Já me griteu seu nome Você nem ouviu E por aí sem medo Eu fui se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Diz que anda tão carente Pergulhar em solidão Pergulhar em solidão Já me griteu seu nome Já me griteu seu nome Você nem ouviu E por aí sem medo Foi se aventurar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de um amor Só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Cansou de te esperar E hoje eu vou beber Só um pouquinho Só um pouquinho E hoje eu vou beber Só um pouquinho Só um pouquinho E hoje eu vou beber Só um pouquinho Só um pouquinho Do que o garçom trouxer pra mim A opressão E aí eu sou de mais de 64 Alvo e vou Sim, bora moçada Vai, vai, vai E um pouquinho de cerveja Um pouquinho de cachaça Um pouquinho de uísque Eu vou ficar só na manguaça Um pouquinho de cerveja Um pouquinho de cachaça Um pouquinho de cachaça Você pode mandar Você pode mandar que nós traça Um pouquinho de cachaça Traz, traz mais um pouquinho de cachaça Um pouquinho de cachaça Um pouquinho de uísque Eu vou ficar só na manguaça Um pouquinho de cerveja Um pouquinho de cachaça Um pouquinho de cachaça Cachaça Um pouquinho de cachaça Um pouquinho de cachaça Um pouquinho de cachaça Um pouquinho de cachaça E hoje eu vou beber Só um pouquinho, só um pouquinho Do que o garçom trouxer pra mim E vamos de forró assim, ó Veja os demais, seus declaros A opressão, simbora! Ei, 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 alô perigate Ei, ei, alô perigate Ei, 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 alô perigate Ei, ei, alô perigate No fim de semana eu tô na balada Tomando uísque com a mulherada Carro de som, beca empolgada E a galera vai dançando Olha, já tô vendo E hoje eu sou patrão, as perigate Simbora, quando escuta o meu só passa a mão no cabelo A gente chute a e rebola E eu fico doido, parado, já tô preparado Perigate, simbora, quando fica do meu lado Se liga o peso, só o som, vambora Ei, 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 alô perigate E aí, ei, 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 alô perigate E aí, ei, alô perigate Vai! Fim de semana eu tô na balada Tomando uísque com a mulherada Carro de som, beca empolgada E a galera vai dançando Olha, já foi vendo E hoje eu sou patrão, as perigate Simbora, quando escuta o meu só passa a mão no cabelo A gente chute a e rebola E eu fico doido, parado, já tô preparado Perigate, simbora, quando fica do meu lado Se liga o peso, só o som, vambora Ei, 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 alô perigate Ei, 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 alô perigate Ei, ei, alô perigate Música Eu tô de bomba, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, eu tô dando nada Menina apavorou, apavorou, apavorou Menina apavorou, apavorou, apavorou Eu tô mentindo, não tô com nada Eu tô muito quebrado, fica emprestado Menina apavorou, apavorou, apavorou Menina apavorou, apavorou, apavorou E eu mento mesmo, pego o mesmo Eu passo mesmo, beijo o mesmo Eu passo mesmo, eu tô medo, pego o mesmo Menina apavorando, todo homem quer Eu tô mentindo, não pode pegar mulher Eu mento mesmo, pego o mesmo Eu passo mesmo, beijo o mesmo Eu passo mesmo, eu tô medo, pego o mesmo Menina apavorando, todo homem quer Eu tô mentindo, não pode pegar mulher Pararam-pararam-pararam-papam-pararam-papam-pararam-papam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-pararam-par Eu tô de bomba, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu tô mentindo, eu tô com nada Eu tô muito quebrado, carro emprestado Menina pavorou, pavorou, pavorou Menina pavorou, pavorou, pavorou Eu mento mesmo, pego mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo Láço mesmo, meto medo, pego mesmo Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Eu mento mesmo, pego mesmo, abraço mesmo, beijo mesmo Láço mesmo, meto medo, pego mesmo Menina pavorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher Parará, 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 pavorará, pavorará, pavorará Essa menina pavora, essa menina pavora Essa menina pavora, essa menina pavora Pararapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap E essa daqui eu quero deixar pra toda a galera que curte a cavalgada Calça apertada, bota longa, a camisa é da radade, o chapéu americano Meu cavalo é manga larga, caminhonete e bachada, o som ligado no doce, olha nós aqui de novo E essa é a moda dos traiados, que gosta de uma folia, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia, não esquece eu sou casado Se você se apaixonar eu vou gritar, tchau obrigado, quero ver É que nós é calmois, o jeito é envolvente, o beijo é mais gostoso e o sistema é diferente É que nós é calmois, a pegada é mais quente, a mulher que não gosta, ela é doida ou é doente Calça apertada, bota longa, a camisa é da radade, o chapéu americano Meu cavalo é manga larga, caminhonete e bachada, o som ligado no doce, olha nós aqui de novo E essa é a moda dos traiados, que gosta de uma folia, cavalgada e forró Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia, não esquece eu sou casado Se você se apaixonar eu vou gritar, tchau obrigado, quero ver É que nós é calmois, o jeito é envolvente, o beijo é mais gostoso e o sistema é diferente É que nós é calmois, a pegada é mais quente, a mulher que não gosta, ela é doida ou é doente É que nós é calmois, a mulher que não gosta, ela é doente Sabe a mulher do meu vizinho, separou, separou, separou Se cansou da falta de carinho, se mandou, se mandou, se mandou Livre e solta agora voa, parecendo uma bombinha, de vez em quando ela vem, vem fazer uma visitinha Coitadinha, coitadinha, tá carente, e seu olho já nem brilha, eu estou cuidando dela Eu não vou deixar que ela caia em outra armadilha Sabe a mulher do meu vizinho, separou, 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 separou Se cansou da falta de carinho, se mandou, se mandou, se mandou Se mandou, se mandou, se mandou, se mandou Todo mundo tá de olho, todo mundo tá de olho, naquela coisa não bela Aquele homem alvado, podia votar tanto dela Separada agora sanha, a rapaz é a dar a vida Mas não venha com gracinha Se é pra cuidar, se é pra cuidar da bombinha, eu sou o primeiro da fila Sabe a mulher do meu vizinho, separou, separou, separou Se cansou da falta de carinho, se mandou, se mandou, se mandou Se cansou da falta de carinho, se mandou, se mandou, se mandou E apenas um beijo Desperta o meu desejo, desejo novo de amar Uma chama ardente, chegou feito serpente E é veneno com meu olhar Você é um vício, que eu não quero mais largar E eternamente quero te namorar E musa da noite, céu do luar Musa da noite, céu do luar E não de novo assim ó E apenas um beijo Desperta o meu desejo Desperta o meu desejo Desperta o meu desejo Desejo novo de amar Uma chama ardente Chegou feito serpente Que é veneno o meu olhar Você é um vício que eu não quero mais largar E eternamente quero te namorar E musa da noite, céu do luar Musa da noite, céu do luar Musa da noite, céu do luar Pra falar a verdade É complicado dizer Você nos meus planos Nunca fiz Um futuro incerto entre nós Mas agora mudou E eu só penso em você Sinto que deu certo E o meu mundo É simplesmente você Vem me namorar Vem ficar perto de mim Olhar dentro dos meus olhos E dizer Que eu não vivo sem você Vem me namorar Vem ficar perto de mim Olhar dentro dos meus olhos E dizer Que eu não vivo sem você Pra falar a verdade É complicado dizer Você nos meus planos Nunca fiz Um futuro Tudo certo entre nós Oh, 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 oh Mas agora mudo Eu só penso em você Sinto que deu certo E o meu mundo É simplesmente você Oh, 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 oh Vem me namorar Vem ficar perto de mim Olhar dentro dos meus olhos e dizer Que eu não vivo sem você Vem me namorar Vem ficar perto de mim Olhar dentro dos meus olhos e dizer Que eu não vivo sem você A CIDADE NO BRASIL 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 Tiremão. Tiremão.